Como nos países da Primavera Árabe, onde já se realizaram eleições, também na Argélia, que escapou à revolta generalizada, se assiste a uma forte progressão dos islamitas. Mas a vitória continua a ser dada ao Partido Presidencial Frente de Libertação Nacional, atualmente no poder. A abstenção ultrapassa os 57%, mas a maioria da imprensa congratula-se com o facto de a participação ter subido quase 10% em relação ao último escrutínio, à parte da região cabila, onde a participação foi inferior a 20%. Segundo as projeções, a Frente Nacional do Presidente Abdelaziz Bouteflika vence as eleições, seguida pela Aliança Argélia Verde, uma coligação que integra o movimento pela sociedade e pela paz, e as formações islamitas em nada, renascimento e islá, reforma. O sentimento geral é de satisfação pela forma como decorreram as eleições, tal foi referido pelos observadores da União Europeia. Abdelaziz Bouteflika agendou eleições há um ano e prometeu reformas, e mais participação democrática, quando a Primavera Árabe deu sinais de estar a alastrar-se à Argélia.